Hoje é quarta-feira, dia três de outubro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Outubro Rosa, presidente da Amparo e voluntárias, falam sobre os eventos do mês e trabalhos realizados. Antônio Anastasia cai para trinta e três por cento e Pimentel sobe para vinte e dois por cento nas intenções de voto, mostra Ibope. A audiência de conciliação sobre a área do parque da Serra da Canastra é realizada em passos, mas as partes não chegam a um acordo. MG zero cinquenta tem operação pare e siga durante obras de recuperação estrutural na ponte do Rio Grande. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Link seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três. Essa onda pega. Você está ouvindo o Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. No Jornal da Onda, as notícias de Binhui. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia Edgar. Bom dia Jonathan, bom dia Roseli, bom dia pra você que acompanha a Onda Oeste FM, acompanha o Jornal da Onda que está no ar agora, oito horas e trinta e três minutos. E na edição de hoje do Jornal da Onda, uma matéria especial sobre o Outubro Rosa. Nossa repórter Roseli Amorim esteve na Associação de Amparo e Valorização da Vida de Piuí, a Amparo. É isso mesmo Edgar, a Amparo tem um papel fundamental na previsão do câncer, na prevenção do câncer, perdão, e também ao apoio de mulheres que são acometidas por esta doença. Acompanhe agora a reportagem especial sobre Amparo, que além do trabalho em parceria com o grupo Mulheres de Peito, prepara uma festa para celebrar a vida. A presidente da Amparo, Fabiana Jacinto, abre essa reportagem especial. O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada anualmente no mês de outubro, que busca a conscientização das mulheres a se olharem, se tocarem, para tentar se obter o diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. Neste mês, a disseminação de informações sobre os direitos e a importância de olhar com atenção para a saúde da mulher fica mais evidente. O Jornal da Onda esteve na Amparo e ouviu a presidente Fabiana Jacinto sobre a programação de eventos para este mês, que envolve também as Mulheres de Peito. Fabiana ainda agradeceu a todos os parceiros da Amparo. Então, José, é um prazer estar aqui na Amparo Oeste, né? Falando mais uma vez desse mês, o Outubro Rosa, que é o nosso mês, o mês do Mestre de Peito, né? E a Amparo vem aqui com muitas novidades durante este mês. Temos o baile, o Outubro Rosa, que acontecerá agora, na sexta-feira, dia 5, com a banda Letícia Luiz. Eu quero agradecer também a parceria da Letícia, já o terceiro ano consecutivo. Irá acontecer lá no Arte Sabor, também quero agradecer a Elane, parceira já também, o terceiro ano consecutivo. Valdeclês, som, iluminação. Só agradecer os nossos parceiros. Depois, logo após, na próxima semana, do dia 16, 17, nós teremos o primeiro seminário agroecológico da Amparo. Olha só que sucesso! Estará aí bastante profissionais da área da saúde, né? Vai virar uma oncologista, um assistente social. Então, assim, vai ser muito bacana, com bastante informação para os nossos profissionais da saúde, da nossa cidade de carinho, né? E, logo após, também nós teremos os nossos cansares fotográficos, com o grupo Mulher de Preto, para o nosso calendário, né? De 2019. Nossa, mas eu queria só agradecer mesmo. Agradecer aos parceiros, pelo sucesso que é o Amparo hoje, pelo apoio que nós recebemos, né? Dos nossos parceiros voluntários. É, assim, é super agradável, é de grande valor esse trabalho na Amparo. Só quem está nele, quem está perto, quem está vivendo, é que consegue ver a grandiosidade desse trabalho. Então, só agradecer a Agradeção do Oeste, sempre parceira, tá? Agradecer a todos que estão conosco nessa causa, né? Outubro Rosa, né? Olha que bacana! A Grace Vaz, que faz parte da direção da Amparo e do Grupo Mulheres de Peito, pediu aos comerciantes que abracem a causa e, neste mês de outubro, enfeitem seus comércios com a cor rosa. E fez ainda um alerta a todas as mulheres que se toquem e se amem. Como disse a Fabiana, outubro rosa está super recheado com super ações na praça, com participação de todas as pessoas que estão envolvidas na nossa causa. Pedimos a todos, né? Do comércio, principalmente, que abracem essa causa, vestindo as suas lojas do cor de rosa, né? Vamos mesmo nos unir para essa prevenção, esse alerta, esse cuidado com a mulher, com o câncer de mama. Agradecemos também a todos que nos apoiam, né? E gostaria de deixar aqui o meu alerta. Vamos se cuidar, vamos prevenir, apesar de que nem sempre a prevenção significa que estaremos sem esse triste diagnóstico, né? Mas nada nos impede que possamos nos tocar, nos amar. Então, vamos aí correr atrás dos nossos exames. Vamos se cuidar. Mulher é muito especial. A estudante de Direito, Clara Adoli, falou sobre o seu trabalho voluntário na área jurídica. Juntamente com o advogado Alessandro Félix, dão apoio e ajudam a tirar as dúvidas das assistidas do Amparo e do Grupo Mulheres de Peito. Oi, eu sou a Clara, eu sou voluntária na área de Direito aqui no Grupo Mulheres de Peito. Desde a formalização da entidade, que eu auxilio confeccionando documentos e tirando dúvidas, e das associadas. Claro, com o auxílio do advogado responsável, que é o doutor Alessandro. Então, só dentro das minhas possibilidades, enquanto estudante de Direito. Atualmente, eu comecei um trabalho no qual eu venho todas as terças-feiras estudar algumas matérias de Direito com as mulheres de peito, para tirar dúvidas, fazer documentos, ofícios e solicitar as demandas que elas precisam, junto às autoridades, aos órgãos e às entidades, para que elas possam interessar as atividades que elas precisam. Isso é muito importante e é bacana também, porque cresce o sentimento de cidadania, de elas conhecerem os seus direitos e correrem atrás daquilo que elas precisam. Isso fortalece as mulheres de peito. A professora de dança, Doracy Oliveira, a Dora, faz um trabalho com as assistidas, pelo projeto da Casa Cultura em Ação, e disse ser privilegiada por estar ali com todas elas. Olá, eu sou Doracy Oliveira, todo mundo me conhece mais como Dora. Eu sou professora de dança de salão e dança solta. E aqui na Amparo, eu faço um trabalho com as meninas das mulheres de peito, pelo projeto da Casa Cultura em Ação. Esse projeto traz muita alegria para elas, muita disposição, e cada aula é uma delícia, a gente se diverte muito, ri muito, e isso vai melhorando a autoestima de cada uma. A psicóloga Ângela Durões está já há um tempo fazendo um trabalho voluntário, junto com as assistidas da Amparo e do Grupo Mulheres de Peito, e disse que vale muito a pena ser voluntária da Amparo, pois o crescimento é grande em várias áreas. Olá, meu nome é Ângela, eu sou voluntária da Amparo, Grupo Mulheres de Peito. Eu entrei na Amparo como conselheira científica, e com o passar do tempo o Grupo Mulheres de Peito me chamou para que acolhesse como psicóloga. Então hoje eu faço um trabalho voluntário como psicóloga da Amparo, Grupo Mulheres de Peito. É um grupo que tem um crescimento muito grande, não só para com elas, mas para a gente também. Nós crescemos a cada dia, a cada encontro, a cada minuto que a gente fica com as meninas. Há um crescimento, um crescimento emocional, um crescimento de profissão também, não só na profissão de psicóloga, mas também em outras áreas que a gente atua. Então há uma grandiosidade, uma energia que vem do grupo, que vem da associação, e vale a pena ser voluntário. Oito horas e quarenta e dois minutos. Em sua maioria, principalmente nos casos que são diagnosticados precocemente, o câncer é tratado e a pessoa é curada. Cito o exemplo da minha mãe que passou por essa dificuldade. Teve que fazer uma mastectomia, retirou a mama, mas descobriu o câncer bem no início. O tratamento foi um sucesso e hoje, graças a Deus, está curada. Agora, há outro fator preocupante, é o impacto psicológico que essa doença causa na pessoa, né Roseli, quando a pessoa descobre que ela tem câncer. E acredito que em toda a família, né Edson? Também, abala toda a família. Aí entra Amparo, né? Com toda a sua força para dar o suporte emocional que a pessoa precisa. Ou seja, a pessoa precisa de força para enfrentar o tratamento, né? Precisa de apoio, de força, de condições psicológicas, porque não é fácil. E é motivo de muito orgulho ter uma entidade como essa, como Amparo Empuí, que faz um trabalho belíssimo. Então, quero aqui externar os parabéns a todas as pessoas envolvidas nesse projeto espetacular. Contem sempre com o Jornal da Onda, com a Onda Oeste FM, no que precisarem. Oito horas e quarenta e três minutos. Participe do Jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Oito horas e quarenta e três. No Jornal da Onda, notícias regionais. Rosane, ontem nós comentávamos sobre a reportagem especial sobre a Serra da Canastra, né? Isso mesmo, Edgar. E agora vamos trazer ela para os nossos ouvintes. O Jornal da Onda esteve em Passos na segunda-feira, onde acompanhou a tentativa de uma conciliação entre a Justiça Federal, o Instituto Chico Mendes e moradores da região do Parque da Serra da Canastra. O resultado da reunião não houve acordo, né? Vamos acompanhar a reportagem aí, feita pela Roseli Amorim. Representantes da Justiça Federal, de órgãos ambientais e moradores da região do Parque da Serra da Canastra, os canastreiros participaram de mais uma audiência com o objetivo de encontrarem uma saída pacífica para milhares de famílias que moram na área do parque e são ameaçadas de terem que deixar o local por se tratar de área ambiental. O encontro foi realizado nesta segunda-feira, 1º de outubro, em Passos. O Instituto Chico Mendes de Bioconservação, ICMBio, propôs um acordo de modo que os moradores tradicionais aceitem intervenções feitas em suas terras sem compensações e que suas terras particulares sejam entregues à fiscalização e à gestão do ICMBio. Porém, os canastreiros não concordaram. O decreto de criação do parque é do ano de 1972 e prevê uma área de 200 mil hectares. No entanto, só foi feita a desapropriação de 71 mil hectares. Agora, o ICMBio reivindica a ocupação dos 200 mil hectares. Marlon José Rezende é vereador de Vargem Bonita. Ele esteve na audiência e disse que esse problema se arrasta há 40 anos. O ICMBio, eles vieram com a proposta de tentar resolver essa situação que vai se arrastando há mais de 40 anos. Mas pelo que eu vi aqui na audiência, não teve acordo. Eles não querem o acordo. Porque não falaram em valores de terra, né? Eu vi aqui muito o pessoal das mineradoras, eles querem o acordo, né? Eles querem ser indenizados, eles querem que pagam os títulos minerais deles. E a Associação do Lajeado também propôs um diálogo. O diretor do Parque da Serra da Canastra, Fernando Tizianel, disse que todas as partes envolvidas tiveram a oportunidade de se manifestar na audiência. Então, a audiência foi muito boa porque as partes que estão envolvidas no processo puderam se manifestar. Mas também ficou muito claro que muitos representantes não estavam, de fato, dando ciência a todas as pessoas presentes sobre os termos que foram propostos no acordo. Esse acordo que foi proposto pelo ICMBio no processo judicial hoje, ele é um acordo que prevê um respeito, uma nova postura da instituição perante as comunidades que moram no local e usam esse território tradicional. Então, a gente quer sair de uma questão de um litígio que existe no local, na área do parque, para que tenha realmente uma posição de cooperação entre as partes. Porque até então tinha-se uma visão de antagonistas, de inimigos no território. E o que a gente quer, na verdade, é unir forças e unir os objetivos comuns e sim ter um contexto mais favorável, tanto para quem mora, quanto para a gestão ambiental. O Jornal da Onda ouviu a representante da Associação dos Produtores Rurais do Vale da Gurita, Dênia Cristina Lopes, e para ela, o acordo proposto pelo ICMBio não é viável e os produtores vão continuar na luta. Bom, em primeiro lugar, a gente entende que esse acordo, ele não é bom para nós. Porque a gente, lendo esse acordo, a gente vai ficar submisso ao ICMBio. E isso aí não nos interessa. É como eu disse na audiência, nós não precisamos ficar sobre o comando de um parque. Joel de Almeida Cunha é representante da Associação Comunitária de São José do Barreiro. Segundo ele, os canastreiros não concordam com o acordo porque eles só reconhecem os 71 mil hectares do parque. O resto é propriedade privada. Primeiro que esse acordo, a gente não concorda que está dentro de um parque. A comunidade canastreira não reconhece parque acima de 71 mil hectares. Nós só reconhecemos um parque de 71 mil hectares. O resto são propriedades privadas. O produtor rural, Rafael Francisco de Almeida, de São José do Barreiro, relatou que há mais de 200 famílias tradicionais morando no local e que há 10 anos eles tentam uma solução pelo caminho político. Agora, a conciliação é na Justiça. É por isso que a gente ajuizou as ações na Justiça. Nós começamos com o doutor Dono Zete em 2012. A gente ajuizou a primeira ação aqui na Justiça de Passos. E a gente tinha tentado, porque eu sei que a questão do parque tem dois caminhos. O caminho político e o caminho judiciário. E a gente tentou o caminho político por mais de 10 anos. A gente tentou a audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente fez duas audiências públicas lá em Brasília. Na época, o Severino Cavalcante era o presidente da Câmara. Ele que abriu a audiência lá e ainda pediu, gente, vocês vêm entrar esquerdo para nós. O acordo precisa ser melhor estudado. É o que afirma o representante da Associação dos Produtores Rurais do Vale da Babilônia, Manuel Custódio Souza. Olha, eu acho que o acordo tem que ser bastante estudado, porque quando você assina um acordo, você está assinando um grande compromisso. E ele apareceu com muito pouco tempo para a população. Então foi isso que, às vezes, muitas pessoas não entenderam. E quando você não tem entendimento do que vem, é melhor você não arriscar. O advogado José Donizete Gonçalves defende cerca de 200 famílias. Segundo Donizete, o ICMBio tenta confiscar a terra dos canastreiros para ampliar o parque, sem nenhum tipo de indenização. E os canastreiros vão até as últimas consequências para que isso não aconteça. Essa audiência teve uma importância ímpar para os canastreiros, porque eles puderam perceber, mais uma vez, que o ICMBio tenta, a todo custo, confiscar a terra daquelas pessoas que são proprietários no entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra. E eu digo confiscar por quê? Porque eles querem fazer a ampliação do parque de 71 mil hectares para 200 mil hectares, sem fazer indenização a esse povo, sem proporcionar a esse povo nenhum tipo de compensação pelas intervenções que eles fazem na fazenda deles. E o que é pior? Eles estão querendo fazer isso de uma maneira a usar, no meu entendimento, até mesmo o Poder Judiciário e o Ministério Público. De acordo com o advogado, o acordo não pode auxiliar em nada os canastreiros em seu direito de exercer livremente a sua propriedade. Nós temos duas turmas do STJ, ou seja, são dez ministros do STJ, que já julgou o processo em definitivo, dizendo que o parque tem 71 mil hectares. Então nós estamos em muito boa companhia. A companhia do STJ, para nós, é o que nós precisarmos de ter de melhor. Por isso é que eu transmito essa tranquilidade aos canastreiros. de que o direito deles vai ser respeitado. Oito horas e cinquenta e um minutos. Está aí uma matéria de destaque dessa edição do Jornal da Onda. Parabenizar aqui Roselia Morim e Jonathan Tavares, que foram a Passos e fizeram essa cobertura. Um tema importante aqui para a região da Serra da Canastra. E o Jornal da Onda, mais uma vez, trazendo com exclusividade para a região, um tema muito importante. Hoje, na edição de hoje, duas matérias em destaque, essa da Amparo e agora essa da Serra da Canastra. Interessante as duas matérias. Parabéns a todos. Quer dizer, ressaltando que nós fomos a única imprensa regional presente, cobrindo esse evento, esse ato. Essa audiência foi pública, né, Roseli? Foi uma audiência pública de conciliação, né? E como o Jonathan disse, isso é bom a gente trazer matérias desse tipo, que é muito importante, como você disse, para a região. E como a gente estava conversando há pouco, é bom que as outras mídias acabam também fazendo suas reportagens, informando mais e mais pessoas sobre o que está acontecendo em toda a nossa região. Tá certo. Oito horas e cinquenta e dois minutos. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário, com Jonathan Tavares. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e cinquenta e três, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura, a sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a vinte e nove e cinquenta e oito. O feijão carioquinha é cotada em Avaré, São Paulo, a cento e sete e quarenta. A rouba do boi gordo é cotada em Araxá, a cento e quarenta e cinco reais. As informações são do site AgroLink. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo. Site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem virgulatriz. O Jornal da Onda é som e imagem. Hashtag vem com a gente. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Oito horas cinquenta e quatro minutos. Eleições dois mil e dezoito. A disputa pelo governo de Minas segue com o senador Antônio Anastasia do PSDB em primeiro lugar. Com trinta e três por cento das intenções de voto. Conforme pesquisa Ibope divulgada na noite de ontem. No levantamento anterior, em vinte e sete de setembro, o Tucano tinha trinta e cinco por cento. O atual governador Fernando Pimentel, do PT, subiu de vinte e um por cento para vinte e dois por cento. Romeu Zema, novo, tem dez por cento. Adal Clever Lopes, MDB, quatro por cento. João Batista, Mares Guia, rede, dois por cento. Alexandre Flash, do PCO, um por cento. Claudinei Dulin, avante, um por cento. Dirlene Marques, pessoal, um por cento. E Jordano, metalúrgico do PSTU, um por cento. Brancos, nulos, representam dezesseis por cento. Não sabem, nove por cento. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e realizada de vinte e nove de setembro a primeiro de outubro, com dois mil e dois eleitores em cento e quinze municípios mineiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-06565-2018. Em um possível segundo turno, o Tucano aparece à frente do petista. Antônio Anastasia, quarenta e três por cento. Fernando Pimentel, vinte e sete por cento. Brancos, nulos, vinte e um por cento. Não sabem, oito por cento. O atual governador é o mais rejeitado entre os candidatos. Fernando Pimentel, do PT, tem uma rejeição de trinta e sete por cento. Antônio Anastasia, PSDB, vinte e cinco por cento. Romeu Zema, do Novo, doze por cento. João Batista, Mares Guia, Rede, nove por cento. Claudinei, do Lindo, Avante, nove por cento. Dirlene Marques, do Pessoal, nove por cento. Jordano Metalúrgico, do PSTU, nove por cento. Adal Clever Lopes, MDB, nove por cento. Alexandre Flech, do PCO, sete por cento. Não rejeita nenhum, dez por cento. Não sabe, vinte e três por cento. O governo de Fernando Pimentel é considerado ótimo ou bom por dezessete por cento dos entrevistados. Regular por trinta e um por cento e ruim ou péssimo por sessenta e dois por cento. Não souberam ou não responderam, cinco por cento. Agora são oito horas cinquenta e sete minutos. Acompanhe agora a previsão do tempo com Jonathan Tavares. Eleições dois mil e dezoito. Na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, três, a previsão para Pinhuí região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade de cinco milímetros de chuva. A temperatura varia entre dezenove e trinta e um graus. A umidade relativa do ar pode variar entre trinta e quatro a setenta e oito por cento. As informações são do site Climatempo. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas cinquenta e oito minutos. E a sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e em sua cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja ouvindo o repórter Jornal da Onda. E o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Obrigado pela audiência. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos também. Parafraseando Duduca e Dalvã. Eta espinheira danada Que o pobre atravessa pra sobreviver. Vive com a carga nas costas E as dores que sente não pode dizer. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Boa quarta-feira a todos. A gente volta amanhã às oito e meia. Bom dia. Você ouviu. Você ouviu. Jornal da Onda. Informação. Informação. E prestação de serviço. Jornal da Onda. Olá, aqui na Onda SFM, você tem uma...